E aí galera do YouTube, é que eu tô com esse Moto G, o que velho você falou? Moto G 23, cara, que é o seguinte, ele tá funcionando normal, mas eu vou ensinar a vocês aí que o toque, se o toque dele tiver travado, né, que tem muita gente que tá me perguntando nos comentários como destravar do jeito fácil e simples, é, a gente tenta buscar soluções aqui, que é um pouco diferente desse modelo aí, então vamos lá, tá aí, o que é que você vai fazer? Tá tudo travado, vocês vão segurar, volume menos e tecla power, volume menos e tecla power, ele vai tá aí mexendo sozinho, guardou, mas segura aí, volume menos e tecla power. Vamos lá, volume menos e tecla power. Pronto, apagou, solta o volume menos, solta o botão de ligar, quer dizer, pronto, vai acender essa tela aí, pode esperar mais um pouquinho, ele vai apagar sozinho, espera um pouquinho, pronto, apagou sozinho, ele vai ligar e já vai entrar no modo recovery, é esse modo que a gente quer pra poder resolver esse problema aqui, vamos lá, espera ele entrar no modo recovery, esse robôzinho aí roxo, morto, morreu, segura o botão de ligar, aperta a volta pra cima, segura o botão de ligar, aperta a volta pra cima, apareceu essa tela aí, cara. Aqui nessa tela, você vem aqui, galera aí, é, cadê, monte o system primeiro, desce aqui em volume menos, até monte o system, confirma com o botão de ligar no monte o system, pronto, remontou o sistema aí, é aqui, esse é o segredo. Então vai descer agora até rum graphic test, que é aqui que praticamente vai resolver o seu problema, se for problema básico, né, confirma aqui rum graphic test, vai fazer um reset gráfico do seu aparelho, se seu toque tiver com problema por causa da questão gráfica, ele resolve, cara. Então esse rum graphic test, ele é muito eficiente. Então, se você chegou até esse ponto do vídeo aí, deixa seu like pra fortalecer, né, que a gente pede em todo vídeo, porque você pode esquecer, cara, então deixa o like aí pra fortalecer a gente. Feito isso aqui, galera, você vai em power off, desce aqui em volume menos até lá embaixo, confirma em power off. Pronto, feito isso aí, ele vai desligar de vez, o meu tá no carregador, se o seu não tiver no carregador, simplesmente você segura o botão de ligar. No caso meu aqui, eu vou esperar a morte tá carregando, e eu vou segurar o botão de ligar. Eu vou segurar aqui logo, já pra adiantar, né, o processo aí, né. Pronto, galera, quando ele ligar, o que é que você vai fazer? Já vai utilizar ele, pai, já vai utilizando ele aí, que provavelmente o seu já voltou a funcionar. Se o seu ainda não tá funcionando, pode ser problema da tela, aí sim você leva uma assistência, que aí lá o técnico vai fazer uma avaliação e vai ver se realmente é a tela, mas pode ser um mau contato também, às vezes é um mau contato na tela. O negócio é o seguinte, se sua tela não tiver trincada, pode ser algum mau contato, então pede pro cara abrir lá e dar uma limpada, pode ser que volte a funcionar, né, e você já não gasta tanto, paga só a mão de obra do cara, né. Espera ele ligar, faz um teste aí pra ver se vai funcionar, beleza, né, e é isso aí, cara. Se esse procedimento ainda não deu certo pra você, vê se o vídeo aqui vai aparecer em cima, possa ser que dê certo pra você, ou então fala comigo nesse vídeo aqui de baixo aí. Tamo junto sempre, se inscreve no canal inscrito e é nóis, valeu!